Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias as causas e consequências do refluxo. Mais de 7.400 alunos da Universidade Federal do Pará podem perder a vaga. O EPA tem nova data para a realização de provas habilitatórias. Belém cedia encontro de direitos humanos, os encantos de Santarém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre Novembro Azul. Hoje é quinta-feira, 10 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje atendendo um pedido de um telespectador de Santarém e produzimos uma reportagem sobre refluxo, um mal que afeta uma parcela considerável da população e que pode ter diferentes causas. Você sabia que todos nós temos refluxo cerca de 50 vezes por dia? O refluxo é um mecanismo fisiológico que todos nós temos. Todas as pessoas refluem até 50 vezes por dia e o normal é que a pessoa não sinta isso. Nós temos barreiras no esôfago que impedem que esse refluxo seja detectado pelo seu cérebro. Mas todos temos refluxo até 50 vezes por dia normalmente. Até as crianças têm refluxo desde o primeiro mês de vida. Crianças a partir de um mês de idade pode ser detectado refluxo nessas crianças. E a criança tem uma outra doença que tem que ser diagnosticada como diagnóstico diferencial do refluxo, que é o bebê vomitador, digamos assim. É uma criança que nasce com uma válvula que tem no final do estômago muito forte e uma parede do estômago com relativamente pouca musculatura. Então a parede do estômago não tem força para empurrar o alimento através dessa válvula para o intestino. E com isso, quando o estômago contrai, o alimento tende a voltar e a criança a golfar. Como é que eu vou diferenciar o bebê vomitador de um bebê que tem a doença do refluxo, que tem uma alteração valvar que precisa ser operado? É porque o bebê vomitador tem uma evolução, um ganho de peso e um crescimento totalmente normal. Ele golfa o excesso de leite, enquanto que o bebê que tem doença do refluxo, não. Ele vai refluir, mesmo em pequenas quantidades ele vai refluir. E ele não vai ganhar peso e vai ter outros sintomas, como pneumonia de repetição, otite, outros quadros que vai precisar de internações com frequência. Mas se o refluxo é comum a todas as pessoas, o que o torna uma doença? A doença do refluxo é caracterizada quando o paciente começa a sentir o refluxo, quando ele não deveria estar sentindo isso. Então, o que causa a doença, o que caracteriza a doença é a sensibilidade, é a detecção pelo cérebro do paciente, ele começa a detectar que ele está tendo refluxo, que ele está tendo azia ou alguma outra das formas de apresentação do refluxo. O refluxo é um sintoma que pode ter causas diferentes, como estresse e diabetes, por exemplo. São diferentes tipos de refluxo, diurno, noturno, misto, esôfago irritável, cada um deles tem um tipo de tratamento. Sim, hoje a gente sabe que o refluxo tem pelo menos cinco causas diferentes e cinco causas com tratamentos totalmente diferentes uma da outra, podendo ser somente medicamentosa, só dietética, só mudar o tipo de alimentação, mudar o tipo de vida, até necessitar de uma cirurgia para corrigir. É comum a associação da doença do refluxo com a hérnia de ato, mas desde a década de 90, especialistas comprovaram que não há relação. A relação entre a hérnia de ato e doença do refluxo era acreditada até o final da década de 90, mais ou menos, como sendo, teve hérnia de ato, tem doença do refluxo e tem que operar. Depois do trabalho de arinase em São Paulo, em 1995, 1996 aproximadamente, se chegou à conclusão de que uma coisa não tinha absolutamente nada a ver com a outra. Pacientes com hérnia de ato têm uma maior probabilidade de ter refluxo, mas não quer dizer que tenha. Metade da população acima de 50 anos tem hérnia de ato e eu não tenho doença de refluxo na metade da população. Então não há correlação direta, embora haja uma maior probabilidade de haver. Mas enquanto a hérnia de ato não tem relação, a esofagite tem, e muitas vezes só é descoberta no último estágio. Ela é uma complicação da doença do refluxo, ou seja, ela só aparece nas fases terminais da doença, quando a doença já está muito avançada. Normalmente, na fase inicial, as barreiras que nós temos no esôfago são suficientes para não deixar haver a queimadura, que é a esofagite. Então, quando o paciente faz uma endoscopia e aparece esofagite, traduz para o gastroenterologista que ele já tem uma doença de longa data ou uma doença muito grave ou muito avançada. A partir de amanhã, a ocupação da Universidade Federal do Pará será reforçada com apoio de servidores técnico-administrativos que aprovaram a greve a partir de sexta-feira. Os professores realizam hoje uma assembleia para decidir se aprovaram a greve e qual será o tempo de movimento. As três categorias têm em comum a pauta contra a aprovação da proposta da Emenda Constitucional 5-5. O movimento está organizando um ato para esta sexta-feira, a partir das nove e meia da manhã, em São Brás. Pela manhã, estudantes da Escola de Aplicação da UFPA, localizado na Avenida Perimetral, também decidiram ocupar a escola a partir de ontem. O movimento conta com o apoio da direção e dos professores da instituição. Um grupo de mais de 70 indígenas continua ocupando o prédio do Ministério da Saúde aqui na capital paraense. Eles cobram melhores condições de saúde, além de protestar contra a PEC 5-5. O movimento é nacional. Aqui em Belém, os indígenas já ocupavam, há pelo menos 20 dias, o prédio da Secretaria de Saúde Indígena. Desde a última terça-feira, eles ocuparam também o prédio do Ministério da Saúde. Eles pedem a troca do comando da Secretaria de Saúde Indígena, melhorias no atendimento de saúde nas aldeias, além de protestarem contra a PEC 5-5, que limita gastos do governo federal por 20 anos. Com a ocupação, os serviços no prédio do Ministério da Saúde estão suspensos. E ainda falando de educação superior, mais de 7.400 alunos da Universidade Federal do Pará podem perder a vaga conquistada nos processos seletivos da instituição nos últimos anos. Eles estão em uma lista publicada pelo Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos esta semana e que reúne os que podem ser desligados da instituição por descumprirem normas para o número máximo de trancamentos ou prazos máximos para a conclusão dos cursos de graduação. Então, Carolina Guimarães tem mais informações. Os alunos que estiverem na lista ainda podem contornar a situação, mas tem pouco tempo para isso. Até o dia 18 de novembro, os alunos devem comparecer nas secretarias de suas faculdades no horário de 8 da manhã até o meio-dia para dialogar e retomar o curso. Caso contrário, serão desligados definitivamente. Para conferir a lista dos alunos convocados, basta acessar o site do SEAC, que é www.seac.fpa.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Novembro é um mês de alerta para os homens e o cuidado com a saúde, principalmente de prevenção ao câncer de próstata. No estado do Pará, acontecem várias ações neste período. Larissa Cristina conversa com o coordenador estadual de saúde do homem. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A ideia desse mês é chamar a atenção da população masculina para cuidar da saúde de maneira geral. A gente vai ter todos os detalhes desse nosso Novembro Azul aqui no estado do Pará com o Carlos Salles Júnior. A gente agradece a sua presença aqui para a gente. Ele é coordenador estadual de saúde do homem aqui no estado do Pará. Carlos, Novembro Azul não é só para trabalhar o câncer de próstata. Ele é o nosso grande vilão. Mas a ideia é trabalhar a saúde do homem de maneira geral? Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de a gente poder estar explanando sobre o nosso Novembro Azul e trazer essa questão do cuidado integral à saúde do homem. Realmente, o Novembro Azul não é um mês de ações somente do câncer de próstata, mas sim um momento em que a gente tenta chamar a atenção desses homens que eles precisam cuidar da saúde. Não cuidar da saúde somente no mês de novembro, mas cuidar da saúde durante o ano todo. Só que é o nosso mês em que a gente faz uns trabalhos mais específicos voltados para essa população, que é uma população que tem muita dificuldade de acessar o serviço. Hoje em dia, se nós formos verificar a frequência dos homens na unidade de saúde, ela é mínima perto de outros grupos, como as mulheres, os idosos, as crianças, as gestantes. Então, é nesse sentido, dessa baixa procura dos homens pelo serviço de saúde, que nós trabalhamos a questão do Novembro Azul. Agora, deixa a gente entender, Carlos, esse homem não procura o serviço de saúde e se identifica por quê? É uma questão cultural no Brasil? Na verdade, nós temos fatores que são socioculturais e nós temos fatores que são institucionais. Quais são esses fatores socioculturais? Nós temos a questão daquela ideia do homem forte, do homem viril, de que o homem não adoece. O homem tem aquele pensamento mágico de que se ele está com uma doença, amanhã vai estar tudo bem. Nós temos uma forte questão relacional de gênero, em que o homem, ele não foi programado, criado, educado para se cuidar. O homem é criado desde cedo para ocupar o espaço público. A mulher, desde cedo, ela é criada com o intuito de se cuidar, ela aprende a cuidar e cuidar de si mesma. Tanto que nós vemos esse reflexo nas unidades de saúde. O homem não teve essa cultura. E as próprias unidades de saúde hoje, esse é um fator institucional, elas também não estão tão preparadas para atender esses homens. Porque se acostumou tanto a atender a criança, a mulher, a gestante, que às vezes o espaço da unidade de saúde, o próprio homem não se identifica ali dentro. Então, a Coordenação Estadual de Saúde do Homem, junto com a nossa Diretoria de Atenção Básica e a nossa Diretoria de Ações Integrais, vem trabalhando justamente para transformar esses espaços num local também para homens, para que eles se sintam identificados ali dentro também e passem a frequentar com maior assiduidade as unidades de saúde. Existem, como a mulher faz o chamado preventivo, para o homem, exames de referência que ele deveria fazer anualmente? Sim. Primeiramente, a gente tem que falar sobre a questão do que os homens do Pará estão morrendo. Eles estão morrendo, primeiramente, de acidentes de trânsito e violência. São as causas externas. Esse é o nosso grande gargalo em termos de morte masculina. Em segundo lugar, vem as doenças cardiovasculares. Em terceiro lugar, vem as infecciosas. Em quarto, vem os tumores, incluindo o de próstata. Então, vejam a importância do homem verificar, pelo menos, uma pressão e uma glicemia ao ano. Muitos homens dão entrada nos serviços de urgência com infarto, com AVC, porque eles não verificaram uma pressão durante o ano. O que um comprimido que sai de graça, no SUS, poderia prevenir. Então, o nosso foco é esse, a atenção integral. É que o homem procure o serviço de saúde e faça, pelo menos, uma consulta anual onde ele verifique pressão, glicemia e uma avaliação clínica. Claro que os casos que são necessários, eles serão encaminhados por urologistas. Sendo que a gente tem uma orientação nova do Ministério, que não é mais para se fazer o rastreamento do câncer de próstata. Entenda o rastreamento, a gente fazer o teste no homem saudável, que não tem sintoma nenhum. O que é indicado é o diagnóstico precoce. É aquele homem na faixa etária, 45, 50 anos ou até fora dessa faixa etária, que tenha algum tipo de sintoma do câncer de próstata. Quais são esses sintomas? A dificuldade para urinar, que é a retenção urinária, a ardência urinar, a presença de sangue na urina ou no esperma. Então, esses casos, é necessário ele fazer o teste do PSA e o toque retal. Só que a ideia é que ele entre pela unidade de saúde e essa unidade faça avaliação para poder encaminhá-lo por urologista. E assim, todos esses serviços, eles são ofertados em qualquer unidade de saúde do Estado? Sim, as unidades de saúde da família, que é a nossa porta de entrada, é o nosso atendimento mais básico, eles possuem um clínico que pode fazer essa avaliação do homem e de acordo com a necessidade de fazer esse encaminhamento. Então, na verdade, o homem deve procurar a unidade de saúde mais próxima da casa dele. Não necessariamente ele precisa procurar o hospital, porque muitas vezes a população acha que chegar no hospital vai ser mais fácil a resolução. E na atenção básica, que é essa porta de entrada, ele vai poder fazer uma avaliação muito mais completa. Então, o ideal é que ele procure a unidade de saúde mais próxima da casa dele e comece a fazer esse acompanhamento e não simplesmente um atendimento isolado. Já que neste mês de novembro a gente fala, a gente mobiliza os homens para que cuidem da sua saúde, fala um pouquinho para a gente aqui no Estado, como está sendo essa programação? Nossa programação já iniciou desde o dia 3 de novembro. Antes de ontem, nós estivemos no Ministério Público, fizemos uma grande ação com teste de hepatite, verificação de pressão, avaliação nutricional voltada para a população. No dia 17, nós vamos ter um grande evento junto com a Prefeitura de Belém, na UMS da Tavares Basto, na rua Rodolfo Sherman. Então, você, população que mora ao redor ou que queira fazer uma visita no evento, vocês podem, nós vamos ter atividade de verificação de pressão, avaliação nutricional, ou seja, atividade voltada à ação integral de saúde do homem. E o Estado, no dia 30 de novembro, vai fazer o lançamento estadual do pré-natal do parceiro, que é mais uma estratégia que a gente está lançando mão para trazer esses homens para dentro da unidade de saúde. Como é que é a ideia de se fazer esse pré-natal para o homem também? A gente costuma brincar que o pré-natal, ele não é da mulher, ele não é da criança. O pré-natal é do casal. Então, se o pré-natal é do casal, por que a gente só acompanha a mulher? Qual é a ideia? É que a gente leve o homem para fazer os mesmos exames. O teste de hepatite, o teste de HIV, o teste de sífilis, hemograma, porque o homem vai em pouca unidade. Se esse é o momento que ele procura, então vamos aproveitar que ele está lá dentro e fazer os exames. Fora que a gente tem problemas no Estado de sífilis congênita. Muitas vezes porque a gente se preocupa tanto em tratar a gestante, tratar a mulher, e a gente esquece do parceiro dela, que também está infectado e acaba transmitindo a doença. Então, é um momento que vai promover a saúde do homem, vai melhorar o vínculo entre esse homem e a gestante e entre esse homem e a criança. Então, a ideia do pré-natal do parceiro é justamente essa, é promover esse vínculo e trazer a questão da saúde do homem, fazer o homem frequentar a unidade de saúde a partir de uma nova estratégia. Tá certo, Carlos. A gente aproveita então para reiterar, no próximo dia 30, o lançamento dessa grande campanha do pré-natal do homem, mas no dia 17, qualquer homem que quiser participar? Sim, qualquer homem que queira procurar a unidade de saúde, lá da UMS Tavares Bastos, vocês podem procurar. E assim, os casos que forem detectados necessários de fazer o PSA e o TOC serão encaminhados, tá? É garantido o encaminhamento pela Prefeitura de Belém, de acordo com a coordenadora Marisa, que a gente mantém um contato muito estreito. E assim, mas não se limitem à unidade do dia 17. Procurem as unidades próximas da casa de vocês, porque todas estão tendo durante o mês programação voltada para a saúde do homem. É o que a gente sempre fala, procurem a unidade de saúde mais próxima e comecem o vínculo de vocês, comecem a fazer o acompanhamento. Tá certo, essa é a porta de entrada, é o principal então. A gente agradece a sua entrevista aqui com a gente, Carlos. Eu deixo o telefone de contato, se você tiver qualquer sugestão de entrevista para a gente ou qualquer dúvida sobre esse Novembro Azul, você pode mandar para a gente via WhatsApp, que é o 988023444. A gente encaminhando direto então para a saúde estadual do homem. Marcos, agora eu volto com você. Até o próximo dia 17, o Tribunal de Justiça do Estado e a Concessionária de Energia Elétrica da capital paraense realizam um mutirão de conciliação com os consumidores. O objetivo é diminuir os conflitos envolvendo a empresa. Com o objetivo de agilizar o atendimento das demandas dos consumidores e processos contra concessionários de energia elétrica, o Tribunal de Justiça do Pará, em conjunto com uma faculdade privada da capital, realiza o programa Linha Direta. A proposta é que o consumidor obtenha a resolução dos conflitos em até 45 dias. O mutirão é uma modalidade de audiência onde a gente concentra uma quantidade grande de demandas e tenta resolver de uma forma amigável. Mais de mil consumidores foram convocados previamente, mas quem precisar de atendimento pode solicitar audiência. Esse evento está sendo feito para aquelas pessoas que foram previamente agendadas, mas isso não quer dizer que a outra pessoa possa vir. Ela vem, a gente orienta e encaminha para o Sejusque da FAMAS, que funciona dentro da faculdade. Lá a gente tem um projeto Linha Direta, que em no máximo um mês a gente resolve o problema dela. Desde a sua implantação, no ano passado, cerca de 1.700 audiências já foram realizadas, o que resultou em 60% de acordos. Você conhece bem as medidas de segurança dentro da sua casa? Sabe que cuidados deve tomar como proceder em casos de incêndios? Incêndios em residências são preveníveis com medidas simples. Saiba como na reportagem de Carolina Guimarães e Márcio Silva. Uma pesquisa internacional aponta que há 40 anos, as pessoas tinham em média 17 minutos para sair de uma casa em chamas. Hoje, esse tempo reduziu para 3 minutos. Por que reduziu tanto? O que causa os incêndios nas residências e, principalmente, como prevenir situações como esta, é o que vamos mostrar a partir de agora. Para tanto, a nossa equipe de reportagem trouxe o capitão Arteaga do Corpo de Bombeiros até a residência da dona Nilza. Agora nós estamos na cozinha da dona Nilza. Primeira informação importante, capitão. O que ocasiona incêndio dentro da residência? Bom, as estatísticas mostram que são a questão de vazamento de gás de cozinha, que é o gás que é feito de petróleo, e fenômenos termoelétricos, geralmente associados a curto-circuito. Agora, no caso do gás de cozinha, por que isso acontece? Geralmente é por causa de vazamento desse gás. O vazamento ocorre, geralmente, por causa do regulador de pressão, que é o popular relógio, que a população costuma chamar, não ser confiável, não estar seguindo padrões estabelecidos por norma. E, geralmente, também pela forma como ele é colocado, como ele é instalado, muitas vezes não colocam as braçadeiras, ou então a mangueira de PVC passa muito perto do fogão, perto do forno. E aí, tendo em vista o calor, acaba reduzindo a vida útil dessa mangueira. Agora, é importante, uma coisa que as pessoas não atentam, muitas vezes, em casa, é que esse relógio, o regulador, ele tem um prazo de validade, assim como a mangueira também. Positivo. Por norma, por orientações de norma, o regulador de pressão tem a validade de 5 anos. Ou seja, em 5 e 5 anos, as pessoas têm que fazer a troca desse regulador, mesmo que ele não apresente nenhum problema quanto à sua utilização. Claro que, se ele vier apresentar algum problema, por exemplo, numa troca do botijão, quebrar aquela borboleta que o pessoal utiliza para enroscar no botijão, fazer a troca de imediato. E a mangueira de PVC, por norma, 2 em 2 anos tem que estar sendo feita a inspeção e troca. Outra situação possível de incêndio está relacionada a fenômenos termoelétricos. O curto-circuito, por exemplo. Capitão, por que isso acontece? Geralmente acontece por questão de subdimensionamento da rede elétrica. Existem normas como a NBR 5410, que prevê as condições da espessura do cabeamento, para ser utilizado na residência. Então, geralmente, as pessoas não têm essa preocupação. Vamos supor que colocam vários aparelhos ar-condicionados e outros sem atentar para especificações técnicas. Com isso, a gente pode ter um probleminha na parte de corrente elétrica e, consequentemente, curto-circuito e o incêndio, muitas vezes. Analisando aqui a casa da dona Nilza, o que o senhor conclui? Aqui ela tem uma preocupação em colocar disjuntores individuais, colocar alguns filtros de linha aqui na residência dela. Então, a gente observa que é uma pessoa que tem uma informação acerca desse fato. O que as pessoas em casa podem fazer? Bom, geralmente, por norma, é recomendado que a instalação elétrica seja feita por profissionais da área. Falamos sobre o que pode ocasionar o incêndio e também sobre como prevenir. Agora, em uma situação real de incêndio, o que se deve fazer? Capitão, nesse caso, é preciso manter a calma? Com certeza. Calma é fundamental numa situação como essa. O que faz a gente ter calma numa situação como essa é saber o que fazer. Então, quais as orientações? Numa situação de emergência com incêndios, a pessoa tem que procurar, ao fazer o abandono de área, sair de um local, uma atitude simples, fechar as portas. Por quê? Ao fechar as portas, a gente vai estar impedindo a propagação da fumaça com a intensidade que ela tem. A gente vai buscar estar confinando ela naquele determinado compartimento. Confinando a fumaça naquele compartimento, eu vou impedir de ela ir para outros cômodos e acabar acontecendo o quê? Intoxicar outras pessoas ou até mesmo promover princípios de incêndio nos outros cômodos. Uma outra questão que é interessante ser feita pela população é quando for desligar a energia da casa. De uma forma preventiva, a gente recomenda que elas venham desligar somente a chave geral. Não ir para os disjuntores individuais. Por quê? Porque na situação da investigação, perícia de incêndio, isso pode prejudicar o serviço da perícia, porque ela desligou aquele disjuntor daquele local específico onde aconteceu o incêndio. Então, na parte técnica de perícia, isso pode prejudicar. Então, desligar somente a chave geral. Em caso de incêndio, o ponto de encontro da família deve ser em frente à residência. Mas é claro que ninguém quer chegar a esse extremo. Para tanto, a melhor forma de prevenção ainda é a informação. Dona Nilza está aqui ao meu lado. Ela acompanhou todas as orientações do capitão Arteaga e já começa a planejar algumas mudanças, não é, dona Nilza? Sim, sim. Muito importante, entendeu? Todas essas dicas que ele veio dar. Porque, assim, no caso, a gente não sabe a validade do reloginho, a validade da mangueira, né? A questão do inmetro, que é muito importante ter, porque existem, claro, outros tipos de mangueira. Então, mas é muito importante a questão do incêndio, da gente sair, fechar a porta, a parte elétrica, entendeu? Então, isso aí veio, assim, muito somar. Que é uma coisa que a gente está em casa e, de repente, entra em desespero e não sabe essas dicas. Então, isso aí foi de uma validade enorme. E agora vamos voltar a falar de greve. Os servidores da Universidade Federal Rural da Amazônia já haviam decidido fazer greve. Agora foi a vez dos docentes da universidade anunciarem greve a partir de amanhã. Os professores resolveram seguir o restante dos servidores e decidiram, na tarde desta quarta-feira, em assembleia, ter a paralisação por tempo indeterminado. A greve dos trabalhadores da UFRA terá início amanhã com outra assembleia no portão do Centro Esportivo, quando as diretrizes e programações do movimento serão discutidas. As motivações da greve são o combate à PEC 241 ou à 55, que será votada como PEC 55 no Senado, e o descumprimento do acordo de greve de 2015 por parte do governo federal. E agora vamos falar sobre a economia. Para quem investe em caderneta de poupança, é importante ter conhecimento dos percentuais de juros do mercado de capitais. E algumas perguntas devem ser respondidas. Os juros baixos da caderneta de poupança desanimam quem quer guardar um dinheiro. É viável poupar? Existem outros investimentos? Conheça as vantagens e desvantagens da poupança e dos fundos de investimentos. Muito se fala sobre poupança e fundos de investimento. Mas qual é a função de cada um? A poupança é para o curto prazo, para a emergência. Eu diria que é o primeiro investimento que todo mundo deve fazer. Antes de pensar em aposentadoria, trocar de carro, qualquer objetivo que você tenha de investimento, o primeiro é a emergência. Você pode ter uma doença na família, ter uma emergência realmente séria no seu imóvel, ou perder o emprego. Então, o primeiro é poupança. Essa é a função da poupança. Não tem outra. E aquele primeiro dinheiro, o mais curto. Geralmente, as pessoas guardam até seis meses de salário de renda. Mais que isso, não adianta mais a poupança. O fundo de investimento, que a gente diz o fundo, mas na verdade são diversos. São muitos. É como você falar de carro. Carro, existem dezenas de tipos de carro diferentes. Então, quando a gente trata de fundos, a gente generaliza um produto que tem características diferentes. Ele pode ser de curto prazo, de longo prazo. Ele pode ser lastreado em renda fixa. Ele pode ser lastreado em ações. Ele pode ter uma série de combinações que a palavra genérica, fundo, pode acabar enganando quem não conhece. Então, tem um objetivo que o adequado seria fazer, por exemplo, um investimento num fundo de renda fixa. Como você não sabe a diferença e trata genericamente fundo, você pode acabar comprando no banco um fundo lastreado em ações, que é um perfil completamente diferente, sem nem você saber. A baixa remuneração da poupança desanima e muitas vezes fica a dúvida se vale ou não a pena investir. O que acontece é o seguinte, durante algum tempo, o Brasil viveu, vamos dizer assim, uma aberração econômica. Nós temos uma coisa que se chama tripé do investimento. Todo investimento tem rentabilidade, segurança e liquidez. A segurança a gente chama que é a oscilação, a volatilidade. As pessoas atribuem muito a perder todo o dinheiro. Não é isso. Pode até ocorrer. No Brasil, nós tivemos um período que as pessoas tinham alguns investimentos com rentabilidade, liquidez e segurança. Isso não existe no mercado financeiro. Você sempre perderá em um deles. No caso da poupança, a gente fala mas eu perco na rentabilidade. Perde. Realmente é. Você sempre vai perder em uma ponta do tripé. No caso da poupança, é a rentabilidade. Mas você tem o quê? A liquidez e a segurança. Fundos de investimento são completamente diferentes da poupança, mas são viáveis de acordo com a necessidade e perfil da pessoa que quer investir. Vamos imaginar que você tem uma despesa daqui a três anos que é líquida e certa. Você terá uma despesa. Pode ser, por exemplo, a compra de uma casa. Você daqui a três anos pretende dar entrada numa casa. Você não pode ter uma oscilação nesse dinheiro. Você pretende. Você já sabe que vai precisar, por exemplo, de 30 mil reais para dar entrada na casa. Então você não pode colocar num fundo ou em qualquer outro investimento que tenha uma volatilidade alta. Porque você pode ter esses 30 daqui a três anos. Você pode ter 40, mas você pode ter só 20. Então, um fundo de renda fixa ele é muito adequado a esse tipo de objetivo. Você sabe que ele remunera não muito mais que outros produtos, mas você sabe quase que com certeza quanto vai ter ali. A oscilação é muito pequena. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar pelo nosso WhatsApp. O número é o 988-02-3444. E você acompanha ainda nesta edição. O EPA tem nova data para a realização de provas habilitatórias. Belência de Encontro de Direitos Humanos. Os Encantos de Santarém. E voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre educação. Os candidatos inscritos para o processo seletivo dos 1017 da Universidade do Estado do Pará no curso de Música terão uma nova data para a realização dos exames habilitatórios. Caroline Guimarães tem mais informações. Devido à necessidade de alteração do cronograma do PRISE motivada pela nova data do Enem, os exames habilitatórios foram remarcados. Inicialmente, estavam marcados para os dias 11 e 18 de dezembro, mas foram reagendados para os dias 18 e 19 do mesmo mês. Este ano, os candidatos concorrem a 108 vagas em três campos, divididas entre PRISE e PROCEL. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Lanchas executivas tipo catamarã não podem fazer viagens na rota Belen-Souro e no arquipélago do Marajó no período da tarde. A determinação é da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental e, de acordo com a Capitania, fica proibido o tráfego de veículos de passageiros entre as duas cidades no horário que vai do meio-dia às 18 horas por tempo indeterminado. A decisão foi tomada em virtude de fortes ventos e aumento do estado do mar, o que coloca em risco a segurança da navegação. Vamos voltar a falar sobre o processo seletivo da UEPA, que alterou algumas datas deste processo em virtude da mudança no calendário das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem será aplicado nos dias 3 e 4 de dezembro em alguns estados brasileiros. Por este motivo, a Universidade do Estado do Pará alterou a data da terceira etapa do PRISE para que as provas não coincidissem. As provas do PRISE serão realizadas no dia 11 de dezembro. Já as provas de habilitação em música do PRISE seguem marcadas para o próximo dia 13 de novembro. Devido mudanças no cronograma, os exames habilitatórios do processo seletivo Procel 2017 passaram para os dias 18 e 19 de dezembro. E os candidatos inscritos na terceira etapa do PRISE já podem verificar os locais de prova. Quem solicitou o atendimento especializado também conseguirá conferir se teve o pedido aprovado ou não. Todas as informações sobre o vestibular estão disponíveis no site da Universidade que é www.epa.br Uma campanha de Natal vai ajudar crianças em tratamento de câncer a partir desta sexta-feira. A loja do Bem será aberta no Shopping Bosque Grão Pará aqui em Belém onde as doações poderão ser entregues. Todo o dinheiro arrecadado será destinado para a associação Colorindo a Vida. A entidade acolhe crianças e adolescentes com câncer na faixa etária de 0 a 18 anos dando assistência na capital paraense. O doador terá direito de trocar a sua oferta por kits com bolas do bem. As bolas natalinas com sentimentos positivos diversos como paz, esperança, amor, saúde, gratidão, felicidade e amizade. Os doadores poderão optar por kits com 4 bolinhas dando 15 reais ou 4 bolas para doações de 20. E estes modelos de bola são de livre escolha para quem for fazer a doação. Com a proximidade das festas de fim de ano os lojistas do Centro Comercial de Belém começam a receber o maior volume de currículos de pessoas interessadas em conquistar uma das vagas temporárias que serão abertas no período. E com a crise econômica os empresários estão reduzindo as contratações neste ano. E de acordo com o Sindicato dos Lojistas cerca de 3 mil vagas temporárias serão abertas no setor comercial aqui em Belém porque neste período de fim de ano houve uma redução de 50% em relação ao mesmo período do ano passado quando o setor empregou 6 mil trabalhadores. O motivo é queda do poder aquisitivo dos clientes. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuvas ao longo do dia. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 34. Já em Paragominas no nordeste do estado a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuvisco durante a tarde. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 31. Em Parintins no estado do Amazonas a previsão é de tempo estável. A temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 35. Começou em Belém a segunda reunião do Grupo Nacional de Direitos Humanos. O encontro reúne procuradores e promotores de todo o país para discutir os direitos humanos em diferentes áreas. O evento conta com sete comissões permanentes que se reúnem para discutir assuntos relacionados a diferentes áreas de atuação do Grupo Nacional de Direitos Humanos desde o direito à saúde passando pelo direito da infância e juventude da pessoa com deficiência e idosa direitos da mulher educação e até meio ambiente abordando ainda um tema que preocupa a todos. Esse foi o problema que atravessa a sociedade brasileira e isso é um reclame nacional que a gente pode perceber é a questão da segurança pública. A violência tomou conta do país. Nós podemos conviver com um país que tem 50 mil homicídios, só homicídios, fora os demais crimes violentos. ao ano. Então essa é uma questão que tem que ser tratada como prioridade absoluta. O governo federal já trata de apresentar um plano nacional de segurança e o Ministério Público junto com as outras instituições do Estado e também com a sociedade discutir como adotar medidas a curto, médio e longo prazo para diminuir a questão da violência. São 150 procuradores e promotores de todos os estados brasileiros que durante o encontro compartilham experiências, informações e materiais, de modo que os Ministérios Públicos Estaduais e da União consigam atuar de forma eficaz em todo o território nacional, reivindicando os direitos da população. Com essa grave crise que afeta o país, por conta disso, a falta de recursos leva o governo federal a não ter dinheiro para investir em áreas como saúde, educação, segurança pública, proteção das infâncias e tudo isso nos preocupa. Então, o Grupo Nacional de Direitos Humanos procura adotar medidas para que possa ser aplicada por todos os promotores em todo o Brasil na defesa dessas garantias e desses direitos. Após reuniões, há uma comissão plenária para definir ações que serão encaminhadas ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, órgão responsável por promover, proteger e defender os direitos fundamentais dos cidadãos. A Polícia Rodoviária Federal está arrecadando fraldas geriátricas em uma campanha de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Quem quiser participar da campanha basta ir a um dos pontos de arrecadação. São quatro no total. A sede da Polícia Rodoviária Federal que fica na travessa Dom Pedro I, também a barreira da PRF que fica lá em Ananindeua, a sede da CEMOB na Avenida Júlio César e também no Belém Pela Vida que fica aqui na Avenida Governador José Malcher. Todas essas sedes estão arrecadando fraldas geriátricas nos tamanhos M e G. Participe você também. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Todas as doações serão entregues no dia 23 de novembro em um dia de brincadeiras com as crianças e adolescentes com câncer aqui em Belém. Fundada em 22 de junho de 1661, Santarém é uma das cidades mais antigas da região amazônica. Em 1758, ela foi elevada à categoria de vila e quase um século depois, em consequência de seu notável desenvolvimento, foi elevada à categoria de cidade em 24 de outubro de 1848. Conheça nesta reportagem as belezas da Pérola do Tapajós. É o rio que delimita a embeleza cidade. É por isso que ela é chamada Pérola do Tapajós. Santarém é a principal cidade do oeste do Pará. Polo da região, ela concentra a economia e é referência para 26 municípios paraenses. A cidade possui 55 bairros e cerca de 700 comunidades na zona rural, somando ao todo quase 300 mil habitantes. Boa parte deles são católicos, que fazem parte da Diocese de Santarém com sépiscopal na Catedral Nossa Senhora da Conceição. A padroeira da cidade tem seu sírio comemorado em novembro. Uma festa que reúne fiéis de toda a região. E essas foram as notícias de hoje. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí